E aí, senhoras? Estamos aqui para mais um vídeo de Desperde Mais e hoje para fazer um levantamento importante, uma questão relevante. Com 10 anos de existência da categoria Mensa Zic e todas as mudanças que ela sofreu ao longo dos anos, como é que vão ser os próximos 10 anos? Para onde ela vai? Por que caminhos ela vai trilhar? É isso que eu quero mostrar aqui no vídeo para vocês. Vou mostrar detalhadamente várias das mudanças que aconteceram na Mensa Zic que a gente, às vezes, não para para pensar direito, principalmente quando a gente tem que avaliar o que vai ser da categoria, como é que ela vai prosseguir, certo? Porque ela é a categoria mais populosa do fisiculturismo mundial, é a categoria que tem mais atletas, ela é a mais acessível e a que tem mais atletas, seja no amador, seja no profissional. Isso aí é um fato, eu vou demonstrar aqui para vocês hoje, vou mostrar. Primeiro, vou mostrar essa notícia super demais aqui, super legal. Fê Franco se qualifica para o Missa Olímpia 2014 e diz, estou feliz. Olha aqui, esse era o shape do Fê Franco que levou ele para o Olímpia pela primeira vez, em 2014, porque a Mensa Zic no Olímpia começou em 2013 e em 2014 o Fê Franco já estava lá. Não é à toa que ele era o grande nome da Mensa Zic brasileira e aqui está o shape que levou ele para lá. E qual é a diferença aqui para o shape dele em 2022 no Maçã Contas Goiânia? É que aqui ele não usava o cupom Jason e aqui ele usava, né cara? Óbvio, porque o cupom Jason é o melhor que tem na Maromba, ele traz resultados incríveis e te dá desconto. Na Maçã Contas não, na Lodge Maromba, na Meet, na Oficial Farm e na Growth Suplementos. Tem links na descrição, você vai ganhar desconto e você vai ter um resultado inacreditável, conforme a gente pode observar aqui no Fê Franco, né? Então assim, um notório ganho de massa. No entanto, o Fê Franco não é objeto aqui do nosso estudo. Por quê? Porque o Fê Franco já esteve figurando ali na primeira chamada da Olimpia? Não, né? O Fê Franco, apesar de ser um grande atleta brasileiro, no Mr. Olimpia ele nunca esteve lá no topo. Então não é ele que nós vamos utilizar para fazer a avaliação aqui hoje. Nós vamos utilizar os caras que estavam indo melhor. E aqui, a nível de curiosidade, vamos dar uma olhada aqui. Sabe o que é isso? Isso aqui é a lista de atletas da Mensa Zic 2014. Quantos atletas eram? Dezenove. Haviam dezenove atletas na Mensa Zic 2014. E na 2022, no Olimpia 2022, quantos atletas classificaram? Foram sessenta e três, mais de três vezes, cara. É, para vocês entenderem qual é o parâmetro, o que é uma Mensa Zic, sabe? Tipo, ela é absurda, é uma categoria enorme, gigante, certo? Assim, o Missa Olimpia inteiro cresceu, né? Isso é verdade. Porque aqui, se a gente olhar a Open, a Open em 2022 teve vinte e nove atletas, né? E em 2014, foram quantos? Dezesseis, né? Dezoito. Aqui, ó. Dezoito atletas só, tá vendo? O Olimpia inteiro inflou, mas enquanto umas categorias dobrou a quantidade, ou no caso da Open nem dobrou, a Mensa Zic, mais de três vezes, mais atletas, né? Para vocês entenderem o tamanho da Mensa Zic. Ela é muito importante, muito relevante para o fisiculturismo mundial e para os concursos de músculos em geral. Então, a gente vai observar aqui, ó. Essa é a primeira chamada, tá, galera? Essa aqui é a primeira chamada do Missa Olimpia de 2014. E é engraçado, porque esse cara aqui deve ser o árbitro. Tá vendo que os caras estão olhando para cá? Só que, ao mesmo tempo, o cara não está centralizado, nem a arbitragem ficava centralizada, é isso? Poxa! E esse palco aqui era secundário, né? Os Mens, eles não iam no palco principal. Eles ficavam só no palco secundário. Nessa época aqui, os Mens, tal qual está escrito nas regras, eles não é uma categoria de bodybuilding. Então, os fisiculturistas sacaneavam com eles o tempo inteiro, falando que era concurso, concurso de Miss. O que eles não se dão conta é que tudo é concurso. Tudo, entendeu? O Miss Terolimpia... Qual é o nome de concurso, o concurso mais famoso do mundo? É o Miss Universo, certo? Miss, certo? Qual é o masculino de Miss? É Mister. Ou seja, Mister Olímpia é um concurso por definição. Por definição. Então, o que acontece aqui? Os caras da OPA é do concurso, mas a diferença é que a Miss Ziggia era meio estigmatizada e tal. E fazer o quê? Era o que era. E aí, a gente está observando aqui a primeira chamada, os caras todos posando parecido, né? O que é engraçado, todo mundo posando meio de lado, o que é padrão, normal, desde o início da categoria, né? Mas não totalmente, igual hoje em dia vem acontecendo. E o único que está posando um reto aqui, de frente, olha quem é. É o campeão. É o campeão Jeremias. Jeremias Buendia. Pois é. E aqui, o Sadiq ficou em segundo nessa competição aqui. Agora, vamos observar a primeira chamada do Olímpia 2022. Está aqui, ó. Essa é a primeira chamada do Olímpia 2022. A primeira coisa que a gente observa é a quantidade de atletas. Isso aqui, cara, é atleta demais para uma primeira... Quando você olha isso aqui, você pensa, ah, isso aqui é todos os atletas que estão lá no palco. Não, né? Porque a gente vê a multidão lá atrás, né? Ô, velho, uma primeira chamada com oito atletas é demais, gente. Não é assim, entendeu? Poxa, é hard, né? É hard. Bom, e aqui a gente vê a maioria posando no mesmo jeito. Ela é meio de lado e tal. Esse aqui um pouco mais de lado. E aqui o Corey Morris sacaneando total, né? Posando completamente de lado. Deveria ser punido, assim, para ontem. Essa pose do Corey aqui não faz sentido, galera. Tipo, eu já não gosto daqui da do Erin Banks, mas do Corey, tipo, é caso realmente. O cara posou assim, brother. Última chamada. Ponto final. Mas agora o que eu queria mostrar é as mudanças, né? Além do acréscimo de volume óbvio, eu queria mostrar as proporções. É isso que eu queria demonstrar bem, assim, para vocês. Porque a Messisic, a proposta dela era o negócio lá do shape de praia, o shape do dia-a-dia, não sei o que, chamativo, pá. De modelo fitness. Tudo bem. Eles crescerem com o tempo é natural. A questão é as proporções, entenderam? A questão é as proporções. Quando a gente observa aqui, todos os caras têm os braços proporcionais ao shape, está vendo? O shape, o peito, o ombro é tudo mais ou menos do tamanho correto, anatômico, de quem treina o corpo inteiro por igual. Vocês entendem isso? Quando você treina o seu corpo inteiro por igual, você tende a crescer por igual. Algumas partes vão crescer um pouco mais a depender da sua genética normal. Mas, de maneira geral, você fica proporcional. E é o que a gente está vendo aqui, está vendo? Vocês veem algum ombro pontiagudo? Tem ombro pontiagudo aqui, gente? Não tem. Não tem ombro pontiagudo aqui, nenhum. Tudo ombro arredondado, está vendo? É aquele ombro que parece um capacete, parece que um alien está saindo dele? Não, de forma alguma. Olha aqui. São ombros bons, bem trabalhados, proporcionais aos braços. Legal. E quando a gente vem ver aqui, nessa primeira chamada, a coisa mudou de figura completamente, né? A gente vê o quê? Ombros enormes, né? Aqui. A gente vê que os caras são muito mais secos e maiores. Claro. Isso aí é uma tendência que eu diria até que é um pouco natural. Só que a proporção foi por água abaixo, né? A proporção não existe mais. O cara que não tem a cintura fina, ele fica de lado para compensar. Os caras vão lá, colocam esse ombro enorme, esse capacetão aqui. Olha aqui. E isso é premiado, né? Conforme a gente sabe, o campeão é o rei disso aí. E todos têm. Está vendo? Alguns mais, alguns menos. Igual, por exemplo, aqui. O naruteiro aqui tem menos. Está vendo? O ombro dele é grande, mas já é um pouco mais proporcional e tal. Aqui, olha. Também o do Ryan Terry também é um pouco mais proporcional. Maior em relação aos caras de 2014. Mas de qualquer forma, está vendo? As proporções mudaram, cara. É isso que eu estou querendo demonstrar. Não apenas os caras estão maiores. As proporções mudaram. Eles estão mais secos também, né? Então, tipo, envolve um trabalho maior, a categoria fica menos acessível. O Sadiq, cara. Nessa época, o Sadiq era considerado grande demais. Tipo, o Sadiq que era o cara grandão. Quando veio a Classic, falaram, ah, essa que é ideal para o Sadiq. Porque ele é muito grande para a Mens. É, tinha um papo assim. Agora, vamos pegar os caras de costas aqui. Cadê as poses de costas? Para a gente ver que tinha muita diferença também. Pelo quê? Porque os caras posavam diferente. Os caras nessa época... Aqui, olha. Eles posavam diferente. Se você observar, a pose de costas, ela era tão diferente que tinha cara que posava com a mão na cintura de costas. Isso aí não existe mais. Isso deixou de existir aí de alguns anos. Olha lá. Mão na cintura posando de costas. O que deixa a pose meio torta. Eu não gosto. Eu prefiro o jeito que passou a ser hoje. E o outro detalhe é os braços. Observem a posição dos braços dos caras. Todos posavam de costas com os braços para baixo. Está vendo? Braços para baixo. E agora, o jeito que é, não é mais assim. A gente sabe como é que funciona. Agora, o cara se prepara para voar. Ele se prepara para voar e aí ele vai posar. E aqui eu vou ter que ir bem para frente, porque tem muita foto dele de frente. Cadê? Ih, caramba. Trocou os caras. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos pegar os caras de costas aqui. Olha a diferença, gente. Primeiro, a diferença de volume é absurda. É gritante. É avassaladora. A quantidade de carne que os caras têm agora na dorsal em relação a isso aqui. E a maior diferença no que tem já volume é isso. Onde eles mais colocaram volume foi na dorsal. Isso é fato. Isso é fato. É onde teve maior diferença. Agora, a mensezique, ela exige dorsais extremamente maçudas. A níveis parecido com o de categorias acima. Entendeu? Os braços dos mensez estão muito atrás de braço de classic. A dorsal nem tanto. Entenderam? A dorsal nem tanto. Elas são bem maçudas. E aí, cara, além disso, o que a gente vê é a posição dos braços. Como eu mencionei, os braços não ficam mais para baixo como antigamente. Está vendo? Eles abrem agora mais os braços. Por quê? Porque os caras têm mais volume. Os caras têm mais massa. Entendeu? Os caras conseguem expandir mais a dorsal porque tem muito mais carne aqui. Então, faz sentido dar uma abertura de braço assim para dar aquela valorizada. Porque se fosse aqui, eles abrirem mais os braços ia ficar esquisito. Porque eles iam parecer mais magros. Entendeu? Lembrando, esses caras aqui é tudo shapeado, tá, gente? Eles não são magros. Esses caras aqui têm um shape excelente. A maioria de nós, com o shape desse aqui, estava com a vida resolvida. Entendeu? Estava tudo certo. Inclusive, o Jeremias ganhou com a simetria que ele tem na dorsal, né? Porque ele tem essa simetria grande aqui na dorsal. Ganhou mesmo assim, né? E eu acho que o Jeremias não deveria ganhar nessa época aqui. Para mim, nessa época aqui, o Sadique deveria ganhar. Na minha opinião. Entendeu? Mas, enfim. Agora, vamos observar aqui, gente. Vamos observar o quê? Aqui, a disputa, né? A disputa de primeiro e segundo colocado. A disputa de primeiro e segundo colocado. Está aqui, ó. É isso aqui. Aqui é o primeiro e o segundo colocado 2022. Né? Legal. E cadê a de primeiro e segundo colocado? Uai, eu não separei, não? Separei, sim. Aqui, ó. Aqui é a primeiro e segundo colocado 2014. Essa é a diferença. Então, nós vamos pegar aqui, ó. E vamos colocar para a gente concluir o nosso vídeo, né, cara? Olha aqui. Está aí, ó. Essa aí. É isso que aconteceu com a categoria em 10 anos. Entenderam? 10 anos. Eu vou colocar aqui os dois campeões. A gente... Eita! Vou colocar aqui os dois campeões para a gente deixar um do lado do outro aqui. O Jeremias, campeão 2014. Né? Em comparação aqui do Erin Banks, campeão 2022. Isso aqui é o que mudou na categoria. Um shape harmônico, estético, que a maioria das pessoas gostaria de ter. Entendeu? Que todo mundo acha bonito. Se você andar em qualquer lugar, você vai se destacar acima de 99% da população. Entendeu? E pulou aqui para shapes de bodybuilder, né? Shapes enormes, gigantes. Que quando você está em off, quando você não está em comparação, os messezic atuais, eles ficam enormes, gente. Eles ficam muito grandes. Muito grandes. Grandes pra caramba. Não é que, tipo, igual esses mano aqui nessa época aqui, ó. Com esse shape aqui, os caras podiam ficar seco o ano inteiro sem avacalhar muito com a saúde. Eles não tinham que puxar muito a saúde para manter esse shape aqui relativamente seco o ano inteiro. Agora, esse aqui não dá. Porque aqui tem volume demais. Entendeu? Para manter esse shape aqui e ficar seco o ano inteiro já é mais difícil. Já é mais danoso para a saúde. Entendeu? Então, bom. O que rolou com a categoria foi isso. Agora, o que a categoria vai ser nos próximos 10 anos? Eu venho percebendo que eles chegaram no teto do volume. Eles pararam de premiar caras ficando cada vez maiores. Então, assim, o Brandon Hendrickson é um exemplo aí do cara que está no teto. Dificilmente a gente vê um cara que seja maior do que o Brandon Hendrickson indo bem. Entenderam? Indo bem no Olímpia, no caso. Eu diria que ele, proporcionalmente falando, é o maior, assim, que vai bem no Olímpia. Entendeu? Porque ele é bem grande. No entanto, o que está mudando? As proporções. E é esse que é o ponto. O que eu acho que a Mensisic pode mudar nos próximos 10 anos é as proporções. Ela parar com esse negócio de ombro gigante. Talvez ela regrida nisso. Talvez ela comece a pedir braços maiores de novo. Porque aqui, em 2014, o Jeremias estava com esse shape aqui. Mas em 15, 16, 17 que ele foi ganhando, ele foi ficando cada vez maior. E os braços dele foram ficando cada vez maiores, principalmente. Porque o ombro dele nunca ficou desse jeito. Ele nunca chegou lá com o ombro desproporcional. O que ele sempre foi chegando maior eram os braços. Entenderam? Eu acho que isso pode voltar a acontecer. Eu acho que pode ser que a pose de frente vire obrigatória. Não, não acho. Não acredito nisso. O que eu acho que pode ser é que eles comecem a avaliar a transição. Que seria uma ideia boa até. Eles fazerem algumas transições serem obrigatórias e avaliar elas. Porque na transição você contrai. E aí você avaliaria o músculo contraído, que é algo que não acontece na Mensisic. Mensisic não é feita para você ter nada contra a linha do abdômen. Entendeu? Ela é feita para ser uma categoria que só o abdômen fica contraído e o resto só travado ali. Entenderam? Mas é isso. Eu acho que a Mensis não vai ficar maior. O volume não vai crescer. Porém as proporções podem mudar conforme a gente já viu que já mudou. Esse negócio do ombro enorme aqui e da dorsal cavalar. Isso é uma coisa que mudou nos últimos anos. E acho que pode haver mais mudanças. Entenderam? E aí é o que eu gostaria de saber de você. O que você acha que vai acontecer com a Mensisic nos próximos 10 anos? Deixe aí nos comentários. Dá like no vídeo se você gostou. Valeu, um abraço e até mais.